Olá meninas do Jazz, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a tia Bia e nós vamos começar a nossa aula de Jazz Baby. Pra começar, nós vamos dançar uma música que vocês já sabem e vocês vão ensinar todo mundo que tá aí com vocês. Combinado? Então vamos lá! Põe o pezinho pra frente, põe o pezinho pro lado Põe o pezinho pra frente e bala, se o ele adora Põe o pezinho pra frente e bala, se o ele adora Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Põe o corpo para frente, põe o corpo para o lado Bom, e aí? Dançaram bastante? Pularam bastante? Ensinou a mamãe? Ensinou todo mundo que está aí junto com você? Então tá bom! Se quiser dançar de novo é só pedir para a mamãe voltar ao vídeo, tudo bem? Então vamos lá para a nossa primeira atividade do dia Lembrando que esse mês a tia estava trabalhando com vocês as direções Então a tia usou as setinhas, a tia usou os bambolês E na casa de vocês, vocês vão usar sapato Todo mundo tem sapato aí em casa, né? Pode ser o seu, pode ser da mamãe, pode ser do papai Pode ser de quem você quiser, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira atividade Então vamos lá! Para a nossa primeira atividade Vocês têm que pedir para a mamãe ou você mesmo Pegar quantos sapatos vocês quiserem E colocar no lugar mais espaçoso da casa Combinado? Toda vez que um sapatinho aparecer Você tem que pular na direção que ele está apontando Mais ou menos assim Eu vou mostrar e depois vocês fazem em casa Combinado? Então vamos lá! Vocês estão vendo como estão esses sapatinhos? Então é só colocar do jeito que vocês quiserem Na casinha de vocês E repetir tudo o que a tia vai pedir Agora que os nossos sapatinhos estão montados e colocados Nós vamos saltar na direção que a pontinha do meu sapato Ou seja, essa daqui Aponta, ok? E aí? Deu para fazer aí em casa? Conseguiu ensinar a mamãe Que toda vez que a gente pula A pontinha dos pezinhos tem que estar igual a pontinha do sapato? Então tá bom! Então vamos para a nossa sequência de hoje? Para começar Nós ficaremos com as perninhas fechadas Bracinho para baixo Lembra desse? Um braço estica E o outro vai lá no peito Lembrando que os dois braços têm que estar na mesma direção Não pode estar assim e nem assim Então vamos fazer Um, troca o lado Dois, troca o lado Três, troca o lado Quatro, até oito Cinco Seis Sete Oito Acabou? Desce o braço O bracinho vai fazer Um, dois Abriu Cintura Mais uma Um, dois Abriu Cintura Repete mais uma vez Um, dois Abriu Cintura E o último Um, dois Abre Cintura Vamos tudo do começo? Cinco Seis Sete Oito Oito Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Desceu Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais uma vez Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ok Depois disso Nós vamos fazer Corpinho Para o lado Um Agora o corpinho Para frente Dois Corpinho Para o outro lado Três Corpinho Para o outro lado Quatro E repete Cinco Seis Sete Oito Está tudo certo por aí? Então vamos no começo? Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Abaixou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Mais uma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Corpinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Quando fizer o corpinho O bumbum não pode mexer, tá bem? Então agora vamos com música E aí vocês podem treinar quantas vezes vocês fizerem E ensinar esses passos para o mamãe e o papai Tudo bem? Um beijo Até mais Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma mão Lava outra, lava uma Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira Ma pera da pia Obrigado.